Boa noite a todos! Chegamos ao décimo dia do livro O Príncipe e a Lavadeira. Você que não é inscrito no canal, por favor, deixe a sua inscrição ou deixe seu like também, para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas que gostam desses tipos de assuntos, livros, religião e alguns outros assuntos relacionados à fé cristã. Hoje nós começaremos falando que a penitência nos ajuda a reorientar as nossas relações para o amor a Deus e aos outros. Quando nós confessamos e o Padre nos dá uma penitência, devemos cumprir, pois faz parte para termos aquele perdão. E também volta que quando nós pecamos, a maioria dos pecados é contra Deus e contra o próximo. Todos são contra Deus, tem alguns que são contra o próximo. E assim nós recuperamos esse amor a Deus e ao próximo, se for o caso. Vamos dar um exemplo, o ódio. O ódio é um pecado contra Deus e contra o próximo. Agora, uma blasfêmia que falamos contra Deus, por algum motivo, já é um pecado contra Deus. Mostrando que contra Deus existem todos os pecados e alguns são contra o próximo. E recuperamos a nossa relação com Deus e com o próximo. Sofrimento por sofrimento não tem valor algum. Não leva ninguém mais depressa para o céu. Igual naquele livro de Orwell, que fala arte pela arte. A pessoa era artista, mas por que ela era artista? Só pela arte. Então, sofrer por sofrer também não vale nada, pois a pessoa está em penitência. Vamos dar um exemplo da quaresma. Ela está em penitência de não comer carne, não beber cerveja, refrigerante, a quaresma inteira. Mas, ela está fazendo isso e a sua vida não mudou em nada. Ela não é caridosa, comete os mesmos pecados que está cometendo antes. Então, esse sofrimento que ela está tendo é sofrimento por sofrimento. Não é um sofrimento com objetivo. Até dizem, principalmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Você está de jejum, está de penitência. Aquele dinheiro que você deixou de gastar nesse dia, separe ele e doa para um pobre, doa ele para um necessitado. É uma maneira de nós termos aquele sofrimento, aquela penitência entre aspas, e ajudar outras pessoas também. Mas, principalmente, nós devemos ter as nossas penitências para a melhora da nossa alma. Pois, uma penitência, quando nós deixamos uma penitência voluntária, é quando nós falamos assim, Deus, eu deixei de beber cerveja durante esse período, porque sem ela posso ficar. Mas, sem o Senhor, eu não posso. Eu deixei de comer chocolate, porque sem o chocolate eu posso ficar. Mas, sem o Senhor, eu não posso. Então, esse é o objetivo da penitência voluntária. Mas, não adianta nada fazer isso, se cometemos pecados e pecados graves, no mesmo momento que estamos cometendo a penitência. Cristo nos salvou, não porque sofreu muito, mas por ter amado muito. Quem mais sofreu nessa terra, a fim de Cristo? O tanto que ele sofreu. A vida dele foi sofrimento desde o nascimento até a morte. Mas, o que nós lembramos dele é o sofrimento? Mas, não, é o amor. Nas mistas, ressalta o amor de Cristo. Fala do sofrimento, mas ressalta o amor. Então, assim, é melhor amar mais e sofrer menos, do que sofrer muito e amar pouco. Talvez, a melhor penitência para alguém que se isola, por exemplo, não é deixar de comer no chocolate, mas é passar a telefonar aos amigos. Então, adequando a penitência, aquilo que a pessoa mais tem falta. Pois, se a pessoa vai para o purgatório, ela vai sofrer nisso. No que mais ela pecou, é no que mais ela vai sofrer. Então, por que já não fazemos essa penitência agora? Que é mais simples do que pagar no purgatório, que um dia de sofrimento no purgatório é como 100 anos de sofrimento aqui na Terra. Renunciamos a qualquer coisa que é boa, pois, numa penitência, podemos viver sem qualquer coisa, mas não podemos viver sem Deus, como eu já mencionei aqui, cumprimentando o que eu mencionei há pouco tempo atrás. Que eu posso viver sem isso, eu posso viver sem um chocolate, mas não posso viver sem Deus. Posso viver sem um refrigerante, mas não posso viver sem Deus. Posso viver sem carne, mas não posso viver sem Deus. Esse é um dos atos principais da penitência. Mostrar que podemos viver sem qualquer coisa. Não seja necessária a vida, mas sem Deus nós não temos como viver. Não devemos dar tanta importância à penitência ao ponto de esquecermos que ela é apenas o meio para a nossa conversão. Ela não é o final, o ponto final é penitência, igual eu disse, por penitência. Não, ela é o caminho. Se eu quero ir da minha casa para um restaurante, por exemplo, ou algum outro comércio, o que é mais importante? O ponto de partida e o ponto de chegada ou o caminho? O ponto de partida e o ponto de chegada. Casa, restaurante, restaurante, casa. Mas tem como eu fazer, sair do ponto de partida para o ponto de chegada sem triviar o caminho? Não. Então, e quem é o caminho? O caminho é a penitência. Então, eu estou no ponto de partida. Eu quero ser uma pessoa melhor, que é o meu ponto de chegada. Eu vou passar pelo caminho da penitência. Mais um exemplo. Não adianta jejuar, fazer um jejum e estar em rixas e discussões. Então, não vai valer nada o jejum. Não adianta fazer penitências por fora sem o desejo de melhorar por dentro. O que é superficial não agrada a Deus. Tem que estar dentro do nosso coração. Devemos formar a nossa consciência mediante a lei de Deus, mediante a leitura da Bíblia, aceitando e cumprindo as regras da tradição da igreja, pois essas são as fontes sagradas para nós. Pois tudo que é fora da Bíblia, da tradição da igreja e da lei de Deus em sentido religioso, em sentido de fazer certo ou errado, é o errado. Nós devemos seguir, então, o que, pondo um ponto simples, o que a igreja pede. Pois a igreja pede a tradição, pede a Bíblia e pede a lei. Peça a Deus a graça de viver a fé em comunidade, para além do simples individualismo, pois quem se isola não é algo bom. Apesar de termos momentos de solidão ser necessário para refletirmos, para orar, para fazer outros exercícios físicos ou até mesmo outros tipos de coisas, reestruturar a nossa vida financeira, por exemplo. Nós isolamos, raciocinamos, mas adianta ficar sozinho? Não. Nós vamos buscar a comunidade, a vida em comunidade, para expor a nossa fé, por exemplo. Quando nós assistimos uma missa em casa, pela transmissão, na internet ou na televisão, é algo bom? É. Mas o que seria melhor? Nós estarmos lá na igreja, junto com a comunidade. Pois a pessoa me vê lá e não me vê em casa. Já é um ponto. Eu estou... Agora o ponto principal, né? Eu estou na presença de Cristo lá. Aqui eu estou apenas vendo a presença de Cristo. Mostrando, então, que a vida em comunidade é muito melhor do que a vida individual. Apesar de termos coisas individuais. Mas o que nós podemos viver em comunidade, devemos viver. Deus é quem garante que nada daquilo que fizermos de bem será em vão. Isso vai para a balança, né? No dia do nosso juízo. Na nossa balança, né? Está lá. O lado bom e o lado ruim. Seu lado bom pesou mais que o lado ruim, para assim dizer, então nós somos pessoas santas, né? Separadas por Deus. Vamos para o céu. Se houver mais ou menos uma igualdade, talvez nós passamos um tempo no purgatório. Agora, se o lado ruim pesou mais que o lado bom, infelizmente nós não vivemos a vida conforme Deus quis. E teremos o inferno, né? Como o nosso destino. E o outro ponto, né? Nessa balança, né? O pecado mortal ele já faz assim. Pecado mortal você pode fazer tudo de bom. Mas tem um pecado mortal a balança já pende para o lado mal. Por isso que nós não devemos ter pecado mortal. Devemos preferir a morte antes de cometer um pecado mortal. Só com o arrependimento, a penitência é que nós voltamos a equilibrar essa balança depois de ter cometido um pecado mortal. Finalizamos mais um dia desse livro. Amanhã continuaremos com mais uma parte. Até lá.